Apolo. Desculpa, eu não vou poder dar atenção ao senhor agora. Eu tô de saída. Apolo, por favor, por que essa agressividade? Quem tá sendo agressivo comigo é o senhor, impondo a sua presença dessa maneira, desrespeitando inteiramente a minha privacidade. Eu queria que você aceitasse essas roupas que foram do meu filho Paco. Eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu não quero. Ele era seu irmão, Apolo. É lamentável que vocês tenham sido criados separados, mas eu acho que vocês iam ser grandes amigos, tenho certeza. Pode ser, mas isso é impossível de saber agora. Apolo, o Raí me garantiu que você é uma pessoa alegre, bem-humorada, carinhoso. Comigo você está sendo duríssimo. O Raí é um garoto maravilhoso. Ele vê as pessoas melhores do que elas são. Apolo, essas roupas eram do meu filho. que morreu. Estão comigo desde que ele morreu. Eu não tive a coragem de dar uma camisa sequer dele para ninguém. Por favor, aceita isso. Eu posso aceitar se é tão importante assim, mas tenha certeza que eu não vou usá-las nunca. O estilo de vida do Paco era completamente diferente do meu. O Paco era filho de rico, estava acostumado com coisas caras, comprava roupa no exterior. e eu só uso roupas simples. Aliás, a minha vida é simples. Não, absolutamente. Você é muitíssimo parecido com o Paco. E não é fisicamente apenas. Você é muito parecido com ele, sim. Na sua expectativa de vida, no seu jeito de viver, nos seus sonhos, você é muito parecido com ele, sim. Quando você vira essas roupas, então você vai ter certeza absoluta que você e ele. Tudo bem. Eu fico com as roupas. Agora, por favor, se o senhor puder me dar licença. Não, não, olha. Eu... Eu queria fazer um outro pedido. Você pode negar, é claro. É um pedido delicado. Você pode dizer que não. Eu sei que você pode dizer que não tem nada com isso, mas eu vou tentar. Quem sabe você pode me ajudar. Eu estou em sérias dúvidas se o Otávio é ou não meu neto. Se ele é, de fato, filho do Paco. Nós vamos fazer um exame de DNA no Otávio. Aliás, o sangue dele vai ser coletado amanhã para fazermos esse exame. Eles queriam, em princípio, coletar o meu sangue também para confrontar com o sangue do Otávio, que dizem a meu neto. Mas esse teste feito entre o avô e o neto não é uma coisa batata, não é uma coisa conclusiva, deixa dúvidas. Agora, se você, que é irmão gêmeo do Paco, o Onivitelino, doar o seu sangue para ser confrontado com o do Otávio, aí sim, aí é ali. Ali é... o resultado é substancial, é radical. Será que você podia... menos do ar... Eu não quero me envolver com isso, desculpa. Não, isso não, eu compreendo, perfeitamente, perfeitamente, eu compreendo, com licença. Espera. Tudo bem. Eu acho que realmente não me custa nada. Podem coletar o meu sangue, sim. Ah, ótimo, ótimo. Muito obrigado. Eu tenho que ir à clínica? Não, não, absolutamente. Eu mando a clínica vir aqui e coletar o seu sangue. Pronto. Bom, agora eu mereço um abraço. Eu acho que o Raí tem razão, você é 10. Caraca! Difícil pra mim também. Felipe, mas eu tô precisando ficar sozinha, porque nem eu mesma tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Mas se eu continuar desse jeito, eu não sei, eu acho que eu sou capaz de ficar maluca, de estragar de vez com a minha vida e com a sua também. O que eu fiz de errado, preta? Não, você não fez nada de errado, nada. Você é um homem maravilhoso. Você tem sido maravilhoso desde o dia que a gente se conheceu. Eu só tenho que te agradecer a tudo o que você faz por mim e pelo meu filho, mas sou eu mesmo, sabe? Sou eu mesmo. É coisa minha, essa é a minha vida, maluco. Olha, eu te falei. Eu te falei que eu não servia pra você, Felipe, que não ia ser bom você casar comigo. Olha, eu vou procurar um lugar pra eu ficar com o Raí e você fica aqui no apartamento. Não, nada disso, preta. Se a gente realmente tem que ficar longe um do outro, se é isso que você quer. Preta, você fica morando aqui com o Raí e eu me arranjo em outro lugar. Não, não é justo, Felipe. Você que paga tudo aqui nesse apartamento, todas as contas, o aluguel é contigo, não é justo. Preta, não fala pra mim o que é justo no momento que você te esquece afastar de mim, tá bom? Não faz isso comigo. Olha, deixa eu tentar entender. Eu tô completamente perdido. O que foi? Me explica. O que que tá acontecendo? Não merece isso. Tô te fazendo sofrer. Então me diz a verdade, preta, me explica o que que tá acontecendo. Eu beijei ele. Eu beijei o Apolo. Foi uma maluquice, Felipe. Maluquice minha. Eu não queria. Eu não queria. Não é só por você, não. É por mim também. Isso é contra tudo que eu acredito. Mas é que o Apolo, o Apolo, ele... ele me deixa completamente maluca, Felipe. Ele confunde a minha cabeça, entendeu? Não foi o Apolo que eu beijei, foi o Paco. Foi o Paco. Você beijou o Paco. Mas quem sentiu o gosto da sua boca foi o Apolo, preta. Decepcionada comigo. Eu tô muito envergonhada. Por isso que eu preciso ficar um tempo longe de você. Preta, foi só beijo. Como foi só beijo? E por acaso tem diferença entre beijo e outra coisa? A traição do mesmo jeito? Eu tô... Eu sou muito burro. Eu sou muito ingênuo. Felipe. Se eu... Se eu te pedir desculpas, vai ajudar você a se sentir um pouco melhor? Não. Não vai adiantar nada. Eu vou pra longe de você. Não é isso que você quer? Tchau, preta. Não é isso que você olha como eu me mostrei, Felipe. Meu Deus. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Desde que você entrou na minha vida. Olha, pra você ficar quiet comigo, é só você ficar bom logo e sair dessa cama. Eu vou. Eu vou ficar bom, sim. por você, pelo Otávio. A Bárbara deve estar dando algum jeito de adulterar o teste DNA do Otávio. Não, relaxa. Assim como ela adulterou o teste do Raí. Não, Kaique, relaxa. Não tem como. A Bárbara não é capaz de fabricar um sangue compatível com o do Baco Lambertini. O máximo que ela pode fazer é provar que ele não é seu filho. Mas é. Eu tenho certeza. Ele é. O que é isso, meu filho? Tá chorando? Por quê? Você vai ver. Vai dar do exame que eu sou filho do Kaique. Do Kaique! Amor, olha só. Quanto antes você se acostumar com a ideia, com o fato de que você é filho do Paco, menos você vai sofrer quando o resultado do exame chegar. Mas o Kaique não é meu pai. Por que você disse que era? Você já não conversou sobre isso? Hum, eu não confessei pra você que eu fiz isso só pra poder ficar perto do Kaique, só pra te ver feliz. Ô, Otávio, dá um crédito pra sua mãe. Você acha que é fácil pra uma mãe confessar uma mentira dessas assim pro próprio filho? E olha, olha, eu só fiz isso porque eu prometi que eu nunca mais ia mentir pra você, hein? Só por isso. Mentira! Você sabe mentir! Quero ver meu pai. Não, você quer ver, mas o seu pai não pode receber visita. Pode sim. Eu já fui lá. Eu já fui ver ele no hospital. É? Não, só que agora ele mudou de hospital. Ele foi pra outro hospital. Eu não sei onde ele tá. Mas você não sabe onde ele tá? Como é que você sabe que ele não pode receber visita? Você tá mentindo de novo. Quer saber? Chega, Otávio. Eu tô de saco cheio. Vai pro teu quarto. Vai pro teu quarto. Anda, vai! Ana Carmen, eu vou pra escola. Eu quero ir pra escola. Eu quero sair daqui. Mas você não vai pra lugar nenhum, Otávio. Tem mais. Enquanto o senhor não se comportar direito, não vai botar os pés pra fora dessa casa. E outra coisa, não adianta quebrar tudo, não. Não adianta ficar fazendo gracinha, porque senão você vai levar uma surra. Isso tá merecendo há muito tempo. Agora sim você tá falando a verdade. Você me detesta. Você não gosta de mim. Como é que tá o estudo? Muito puxado? Não, não. Tá fácil. E o professor também explica bem a beça. Tô vendo se eu encontro uma escola boa pra você aqui mesmo, perto de casa. Por que que você não me coloca no colégio do Otávio? Ia ser legal. Não tinha CV todo dia. A gente podia jogar uma pilada na hora do recreio. Porque o colégio do Otávio deve ser muito caro, meu amor. Mamãe não tem dinheiro pra pagar. Mas, mamãe, poxa, o Afonso já falou meu vento que vai pagar o meu colégio. Mas é que eu mesma queria pagar o seu colégio, meu filho. Bom, vai ver também que é só orgulho besta, né? Você quer estudar na mesma escola que o Otávio? Posso dizer pra Fosso que você deixa? Pode. Você não pode assim, tão desanimado. O que que foi? Já sei. Você tá assim por causa do Felipe, não é? Tô. Tô, assim, triste por causa de mim e por causa do Felipe também. Mãe, vai lá. Procura ele, vai. É isso que eu tô querendo fazer mesmo, mas eu tô com medo de piorar as coisas. Uma boa conversa não vai piorar nada. Pelo contrário, vai até melhorar. Procura ele. O Felipe é legal. Volta pra ele. É. É isso mesmo que eu vou fazer mesmo. Vou dar um rumo na minha vida. É, tem leite na geladeira. Tá? Fica quietinho. Não abre a porta pra ninguém. Tá bom? Sabe. Qualquer coisa liga pra mamãe. Aqui estamos nós. Dois recém-separados, carentes. Você sabe que eu me separei há pouco tempo. Fora a dor de cotovelo tá estampada na sua cara. Tô brincando. É que quando eu te conheci, você usava a aliança. E agora? Nessa. Eu nunca dei muita sorte com amor. Quem sabe não é hoje que a sua sorte vai mudar. Bárbara! Bárbara! Essa porta, sua desgraçada! Amor, o que é isso? Mas o que aqueles mendigos fizeram com você? Estou espancado, Bárbara. Só? Só isso? Mas também não tinha mais nada que você pudesse oferecer a ele. Bárbara, sua desgraçada. Meu filho, é o troco com você ter me abandonado sozinha, vestida de noiva naquele lixão. Ou você acha que eu ia esquecer. Hein, coração? Uma mulher nunca esquece essas coisas. O meu senhor tá guardado, viu? Pai, desenferta daqui, ô barata branca. Sônia, vaza! Eu queria isso desde a primeira vez que eu te vi. Será que a gente não tá indo rápido demais, né? Você não quer? Quero. Quero. É porque eu quero muito, é porque eu tô com medo. Você entende? Boa noite. Boa noite. Você pode me dizer o quarto do hóspede Felipe Garcia, por favor? Eu sou a esposa dele. Só um momento. Quarto 1.404. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu nem acredito que isso tudo aconteceu. Por quê? Porque você conseguiu superar todas as minhas expectativas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deve ser o champanhe. A gente precisa conversar. Então, doutor. Eu queria tanto que o Otávio estivesse aqui. Eu adoro aquele menino. É tão massacrado. Não, coitadinho. Eu também adoro o Otávio. Eu queria que ele estivesse aqui, mas a Bárbara... Não deixaria de vir por nada nesse mundo. Parabéns, irmã. Obrigada, amor. Obrigada. Você está parecendo uma outra mulher. Mais bonita, elegante, gatiosa. Não, não sou outra mulher, não. Sou a mesma, mas muito feliz. E o meu amigo de todos os dias. Que bom você estar aqui entre nós. Meus parabéns para os dois, doutor Afonso. Eu fiquei muito feliz assim que eu soube dar novidade. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado. E fiquem à vontade, por favor. Se quiserem comer alguma coisa, o bebê... Fiquem à vontade. Obrigado. Estou atrasada, Germana? Eu jamais casaria sem você. Está linda. Obrigada. Parabéns, doutor Afonso. Você está linda. Obrigada. Oxe, mãe. Sei que você não viesse mais. Você acha que eu ia deixar de vir a festa de noivada da Germana nunca? Já cumprimentou os noivos? Já, já. Já falei com eles, sim. Boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite, seu Tomé. Oi, coração. Oi, querido. Já se recuperou da surra que você levou? Na verdade, eu tenho que te agradecer a surpresa que você me fez. Você torna a minha vida muito excitante, sabia, Bárbara? Que bom. Depois eu adorei conhecer aquele lugar, adorei a surra que os favelados me deram. Foi muito bom mesmo. Não seja por isso. Se você quiser, eu posso contratar um grupo de favelados pra te surrarem diariamente em número dobrado. Se isso te fizer feliz. Não, porque deve virar rotina. Eu gosto mesmo de emoções novas. Dessas que só você consegue me proporcionar. E a festa de noivado do Afonso não foi convidada, não? O Afonso esteve aqui hoje querendo levar o Otávio pra... Vem cá, você sabe que o velho tá completamente senil, Tony? Sabe o que ele me disse? Que quer vender a empresa. Opa, essa história é interessante, hein? É, por quê? Por acaso você tem um bilhão de dólares pra comprar o grupo Lambertini? Vem cá, agora volta pra realidade. Me fala uma coisa. Quando que sai o resultado do DNA? Em dois dias. Prepara um uísque pra mim, prepara, coração. Você nem está falando em Filipe? Não, não, Germana, acabou mesmo. Não é possível, eu não posso nem acreditar. É tanta coisa acontecendo comigo que tá difícil de acreditar até pra mim mesmo. Bom, mas hoje não é dia de falar isso. A gente tá aqui pra comemorar. Vou pegar uma bebida pra mim. Você dá uma olhadinha no Raí? Tá se utupindo de chocolate. Daqui a pouco passa a mar. Aê! Você não acha que a gente devia conversar? Eu acho que a gente não tem mais nada pra conversar, Filipe. Tá tudo muito claro. A sua namorada não veio por quê? Eu não tenho namorada nenhuma, preta. Ah, não? E o que foi aquilo que eu vi? Aquilo foi uma maneira de provar pra mim mesmo que eu não sou um lixo. Que eu não serve pra nada. como me senti várias vezes com você. Ah, então foi isso? Olha, eu me torturando, achando que eu não tava sendo leal com você. Bom, pelo menos eu não fui pra cama com ninguém, né? Ah, eu não levo o menor jeito com essas coisas. É só botar a mão em cima da minha. E pra quem vai ser o primeiro pedaço? Para o nosso patrinha, claro. Ah, então vamos fazer um brinde aos noivos, né? Nossa, é impressionante. É realmente como se eu tivesse morrido e tivesse voltado. Sabe, as coisas estão do mesmo jeito, que parece que tá tudo diferente. É, não sei, a cor do mundo parece que mudou, sabe? Parece que meus olhos não estão mais acostumados, habituados a ver tudo isso. Sabe, mesmo que minha memória saiba que essa é minha casa, meu irmão, sabe, meu amor. Sabe, a sensação, a emoção é como se eu estivesse vendo tudo isso pela primeira vez, entendem? Isso é o que a gente chama de ressurreição. Agora que você ganhou uma vida quase novinha, tá na hora de encarar aquilo que a mocinha sempre detestou fazer. Planos para o futuro. Eu quero pelo menos três sobrinhos. Bom, atendendo a pedidos, três filhos pra começar. Só? Não, eu falei pra começar. Bom, vamos aos planos imediatos. Que tal um belo de um banquete? Boa, a madame senta e os criados irão servir. É isso aí. Ah, mas nem pensar. Tem cozinha que sou eu. Você sabe muito. Aqui está o resultado do exame, doutor Afonso. Ah, tá bem. Muito obrigado, Ítalo. Pode ir. Muito obrigado. Então, Afonso, o que diz o exame? O Otávio é meu neto. Não é possível. O Otávio, filho do Tupaco, a Bárbara deve ter adulterado esse resultado. Isso não é possível, Germana. Eu mandei esse sangue pra ser examinado em cinco laboratórios diferentes, inclusive um nos Estados Unidos. E o resultado de cada um deles é rigorosamente o mesmo. Mas talvez a amostra do sangue tenha sido adulterada. Como é possível isso, Germana? A Bárbara não ia forjar um sangue compatível com o do Apolo. Ah, eu sei que você está chocada, mas o resultado é irrefutável. O Otávio é meu neto. Afonso, eu... Eu estou morrendo de vergonha. Eu estou envergonhado. Eu insiste tanto pra que você... Ah, para com isso. Você não tem que se desculpar de nada. A Bárbara não presta. E isso também é irrefutável. Mas ela é mãe do meu neto. Eu semeei a dúvida na sua cabeça. Eu que ventei essa história. Ah, para com isso. Você não tem culpa de nada. Você agiu na melhor das intenções. Como sempre. Por outro lado, o Otávio é seu neto. Agora você tem dois netos lindos e maravilhosos. É. Mas eu tenho que procurar a Bárbara. Eu devo desculpas a ela. Afinal, se ela é de fato mãe do meu neto, eu vou ter que manter com ela pelo menos uma convivência civilizada. Tchau. 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 Essa história não está batendo. Alô, Ana. Ah, Estela, graças a Deus. E o resultado? Ah, tá bom, Estela. Muito obrigada, viu, querido? Um beijo. E aí? Deu no resultado do exame que o Otávio é mesmo o neto do Afonso. Não, olha. Bia. Para. Santa Preta. Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua paidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Por que você não me liberta dessa paixão Por que você não destina Que tu me lembra E não deixaria E não deixaria E não deixaria E não deixaria É, eu sou a esposa dele. Como é que é? Como é que ele tá? Meu Deus do céu, tá bom, tá? Eu tô indo pra ele agora. Meu pai tá pensando em vir pro Rio de Janeiro pra ficar mais perto da filhinha dele. Eu acho uma ótima ideia, amor. Gostei muito do Sérgio. Uma pessoa simples, natural, simpática. É bom ter um pai assim, né? Como panheirão. Ele gostou muito de você também. Ele até já se convidou pra ser padrinho do nosso casamento. Aliás, a gente precisa marcar a data do casamento, né? É. Ih, o que é? Foi esse? Esquisito. O que que tá rolando? Não quer mais casar comigo, não? Quero casar com você, sim, claro. E por que que você fez essa cara quando eu toquei no assunto? Ah, como assim, amor? Não fiz cara nenhuma. Só quando eu te conheço. Você fez, sim. Fala aí o que que tá rolando. Não é nada com você, não, amor. Vem comigo. O teste do DNA do Otávio ficou pronto. Eu sou mesmo o pai dele. O sangue que eles coletaram em mim comprovou tudo. Então a Bárbara não te passou pra trás? Como é que não, amor? O resultado desse teste deve ter sido uma baita surpresa pra ela. Aquela mulher não presta pra nada. Bom, pelo menos agora você já sabe que o Otávio é seu filho, né? Deus, Apolo, você tem dois filhos. Parece que sim. Então foi isso que te deixou assim? Sativo, com essas rugas na testa? Foi isso também, mas teve uma outra coisa. Meu pai apareceu de novo lá no barco. Tá cada vez mais difícil mentir pra ele, amor. Eu me sinto péssimo ouvindo ele falar do Paco. A dor da perda do filho. Ai, barra, amor. Vocês estão se dando melhor, pelo menos? Não propriamente, mas... Pelas coisas ruins que eu sentia por ele. O mágoa, o ressentimento. Eu tô indo embora, assim. Meu pai mudou muito, amor. Ele realmente tá mais humano. Apolo, por que você não conta toda a verdade agora pra ele, hein? Conta pra turma toda, abre logo de uma vez. Eu já te expliquei isso. Não dá, eu não posso. Não insiste, não. Por favor. Muito bem. Ah, sabe o que é engraçado? Eu gosto dos dois. Por exemplo, agora eu tava querendo um beijo. Pra mim, assim, tanto faz se for o Apolo ou o Apaco. Acho que eu nem vou sentir a diferença. I wish I hadn't seen All of the realness And all the real people Oi, Felipe. Como é que você tá? Você tá bem? Tô, preta. Eu bem que podia ter aproveitado essa chance pra livrar você de mim, não é mesmo? Ora, eu não vou falar isso nem de brincadeira, tá? Você não sabe a angústia que eu senti quando eu fiquei sabendo do acidente. Eu te amo tanto, preta. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Você me vira a cabeça Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Eu quero amar você pelo resto da minha vida. Tchau, tchau.